27, compreendem o bloco desta pauta, conforme já dispõe o artigo 12 da norma de organização número 18, os votos e atos estão disponíveis desde a última quarta-feira no nosso endereço eletrônico. Primeiro, em dado, os diretores e alguns interessados têm interesse em destaque de algum item do bloco, não havendo, submeto à votação os itens de número 24 a 27 do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos blocos entre 24 e 27. E sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 11ª reunião pública da diretoria. Boa tarde a todos.